A voz do conselho chegando até a sua casa, sua vida, e eu espero chegando ao seu coração. A voz do conselho é um programa para que nós agreguemos mais pastores e valores para o Ministério Pastoral. Que legal! Tivemos agora, há poucos dias, um grande congresso, e foi maravilhoso o Estevam Hernandes Dias Lopes, tivemos também o Paulo Mazônio, o pastor Toninho, tivemos o pastor Ismael, Wesley Charles, uma equipe maravilhosa do que aconteceu em nossa sede campestre. Você pode participar do próximo. O próximo vai ser o encontro para filhos de pastores, filhos de líderes. Você já pode procurar no site do Conselho de Pastores e já se inscrever. Foi muito bom! Bom, o tema foi Honra, aprendendo a honrar para ser honrado. Foi muito bom! Tivemos workshop, tivemos a doutora Juliana falando sobre psiquiatria, sobre depressão, tivemos o pastor Robson falando sobre redes sociais, tivemos o pastor Sandro falando sobre o serviço cristão, e falando sobre o ministério com surdos nas igrejas, o Rainer. Então vale a pena você participar do próximo, tá? Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais e você fica sabendo de todos os eventos que nós vamos ter ainda neste ano para municiar, para equipar os pastores e os líderes e as suas famílias, tá bom? A nossa reunião acontece sempre na última terça-feira do mês, às 8h30 da manhã, com café. E assim nós temos sempre uma palavra, estamos em ano de eleições, então precisamos tomar consciência da responsabilidade que cada um tem com a sua pátria, com a sua cidade, com o seu estado. E assim nós vamos estar sempre nos aprimorando. Venham participar, reúnam o grupo de pastores e líderes da sua cidade, se aí não existe um conselho de pastores, nós iremos ajudá-lo a organizar este conselho de pastores. Então vai ser muito legal, a terça-feira do mês, quem vai estar trazendo a palavra é o pastor Márcio, que é o presidente da Convenção Batista Brasileira e vai ser muito legal, você é meu convidado para estar aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre tentação. Não é fácil esta palavra tentação em nossas vidas. Eu estava vendo aqui na introdução do livro, tem um negócio, Martinho Lutero, pai da Reforma, dizia que existem três requisitos para a produção de todo cristão vencedor. Oração, meditação e tentação. Certa vez perguntaram a Lutero qual era o segredo do seu ministério. Ele respondeu que era compreender e vencer as tentações. Lutero chamava a tentação de loja da experiência. Olha que legal, não é para vocês que estão aqui filmando. Que legal, loja ou laboratório da experiência. E o texto que nós podemos falar aqui, são tantos textos sobre tentação, que esse aqui é o texto específico da nossa meditação, e foi a oração de Jesus, quando ele ensina sobre o Pai Nosso, ele ensinando para os apóstolos o que era oração, ele diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o domínio, né? Então, é o final da oração do Pai Nosso, que muitas igrejas, muitas pessoas não o citam, né? Quando vem falando desde o primeiro versículo da oração, Mateus 6, 13. E também o Senhor Jesus diz assim, em Marcos 14, 38, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, você vê que a advertência é muito grande. E o irmão do Senhor Jesus, Tiago, deixou para nós uma palavra, que cabe aqui para você que é líder, você que é pastor, porque nós podemos escolher errar. O que não podemos escolher são as consequências do nosso erro. Então, eu resolvo pegar um revólver e saio pela rua matando pessoas. Tudo bem? Infelizmente, é o que acontece. O que eu não posso escolher são as consequências deste ato irresponsável, irracional, com respeito à minha atitude. Porque aí já serão outras pessoas. A queda, através das ciladas do inimigo, da sua vida, do seu ministério, é um desejo satânico, para fazer você perder o paraíso, para você perder a paz. Então, o irmão do Senhor Jesus, deixa esse texto para mim e para você. Olha, Tiago capítulo 1, versículo de número 12. Bem-aventurado o homem e a mulher que suportam com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado o homem ou a mulher, eles receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí o versículo 13 do capítulo 1 diz assim, Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, do mesmo jeito que Deus não deseja o mal para ninguém, nem para si mesmo, Ele não vai desejar isso para mim e para você. Pois Ele mesmo a ninguém tenta. Olha o versículo 14 de Tiago capítulo 1. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Logo após a cobiça, olha, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles escolheram errar. Eles fizeram a opção pelo erro, mas não puderam escolher a disciplina de Deus. Mas também tem uma coisa, eles não se arrependeram. Se eles tivessem se arrependidos pelo pecado, não haveria morte, tanta dor, tanto sofrimento. Então, esta palavra serve para você que está aí. Você pode pedir esse livro aqui, através da editora Getsêmani, que vai ajudar muito você. Você encontra também várias livrarias por aí, espalhadas por esse Brasil e pelo mundo. Que Deus te abençoe. Resista à tentação. Resistir à tentação. Existia o diabo e ele foi gerado de vós. Daqui a pouquinho eu oro para você. Olá, eu sou o pastor Tiago Monteiro. Quero compartilhar com você agora um texto do livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 e verso 14, que diz assim, Há uma tendência na natureza humana de terceirizar responsabilidade. A culpa é sempre do outro. É o outro que não deu seta. É o outro que esqueceu de entregar o trabalho no prazo. É o outro que é o herege. É o outro que deixou a roupa no varal, choveu e a roupa molhou. A culpa é sempre do outro. No texto da queda, de Gênesis capítulo 3, nós vemos essa tendência pela primeira vez. A humanidade, ali representada no casal, diz que, o Adão diz que a culpa é da mulher, a mulher que Deus deu. Logo, a culpa é de Deus. E depois, a culpa é do diabo, porque foi o diabo que o enganou. O texto que nós lemos, a gente percebe que Deus não tenta ninguém, porque cada um é tentado pelo seu próprio mal, por sua própria natureza. Porém, os filhos de Deus, eles não são guiados pelo Adão, do Gênesis 3. Eles são guiados pelo verdadeiro ser humano, Jesus. E Jesus assumiu responsabilidades. Enquanto nós atribuímos ao outro, terceirizamos aquilo que é nosso, as nossas responsabilidades, terceirizamos e imputamos ao outro, Jesus assumiu responsabilidades. Então, os seus discípulos, que devem segui-lo, tomar o teu testemunho, tomar o teu exemplo, tomar a tua cruz e segui-lo, nós também temos que aprender a assumir as nossas broncas, assumir as nossas responsabilidades. O padrão da tentação é sempre o mesmo. A tentação é sempre algo desejável, é sempre algo atrativo, é sempre algo que faz a nossa carne se vislumbrar com aquilo. Mas no Mateus capítulo 4, Jesus também foi tentado segundo esse mesmo padrão. E ele usou o está escrito, ele usou a promessa. Jesus, no Mateus capítulo 4, se lembra do Mateus capítulo 3, quando o seu pai diz, este é o meu filho, a quem me dá muito prazer. Palavras suficientes para manter Jesus fiel às suas responsabilidades. Por isso eu encerro, lembrando você, meu irmão, você e minha irmã, as palavras de Jesus quando ele nos nos dá o padrão da oração do Pai Nosso. Quando ele diz, não os deixeis cair em tentação. Essa oração revela a nossa dependência de Deus. Um povo que depende de Deus é um povo que assume responsabilidades. Essa virtude, a gente não pode perder jamais. Ela é inegociável. Porque a nossa queda é quando a gente passa a atribuir ao outro aquilo que é nosso. Então, que você seja uma pessoa firme na convicção da promessa que Deus tem pra você. Assuma as suas responsabilidades. Não tenha medo de pedir perdão. E siga em frente, crendo na promessa do Pai. E ore. Pai, livra-me da tentação. Que Deus te abençoe e que você fique agora com a oração do nosso querido pastor Jorge Linhares. Até breve. Senhor, eu não sei se esta pessoa está passando por uma grande prova. Eu sei que o Senhor pôs no meu coração esta palavra. Tentação. quantas pessoas têm sido derrubadas, quantas famílias destruídas, quantas empresas, quantos ministérios, quantos líderes em todo o mundo e quantas histórias bíblicas preventivas para que não caiamos em tentação. É a própria palavra do Senhor Jesus nos ensinando a orar. Livra-nos do mal. Livra-nos da tentação. Não nos deixes cair em tentação. você vê, ó Deus, que não é o Pai. Subir na tentação, mas cair. Livra esta pessoa. Eu te abençoo, servo de Deus. Você que foi tentado, que está sendo tentado, que a vitória de Deus venha para a sua vida hoje e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém.